Olimpíada Da nossa parte do Comitê Olímpico do Brasil, nós acreditamos na possibilidade, sim, de existir a Olimpíada, evidentemente, é sabido por todos, com muitas e muitas e muitas limitações. O nosso atleta disse que seria testado a cada três dias. Não, não serão três dias, serão todos os dias. Os efeitos colaterais da vacina, eu acredito que são mínimos perto da doença. Eu prefiro tomar a vacina do que correr o risco de 15 dias antes das Olimpíadas, cair doente e acabar as Olimpíadas. É fruto de uma doação de doses ao Comitê Olímpico Internacional, feito pela Pfizer e também pela Sinovac, a vacina Coronavac. E, como foi destacado aqui, o excedente dessas vacinas é destinado ao nosso Programa Nacional de Imunização. de uma doação. Olimpíadas. 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 Amém.